Olá, pessoal! Hoje é a nossa próxima aula de Estatuto do Servidor de Mato Grosso. Falando agora de vacância. Vacância é deixar um cargo o quê? Vago, tá bom? Em relação à vacância, ela decorrerá de quais casos? Exoneração, né? Que é aquela situação em que, por exemplo, o servidor foi reprovado no estágio probatório, ou ele pediu para ser exonerado, né? Tem algumas situações que a gente vai ver melhor adiante. Demissão, caso mais grave, né? Onde ele é assegurado a ampla defesa do servidor, passa por um processo administrativo, né? E também isso acontece quando transitado em julgado. A ascensão a gente vai ver melhor também mais adiante. Fala de progressão funcional. O acesso fala de algumas carreiras específicas, como de direção, assessoramento. Transferência também tem a ver com a questão da mudança, né? Transferência, mudar de um cargo, né? Numa mesma... no mesmo órgão. Então, a gente vai ver também melhor adiante. Readaptação é quando o servidor tem uma incompatibilidade mental ou física e ele é readaptado a um outro cargo, né? Aposentadoria, pessoa atingiu o seu tempo de serviço ali, ou compulsoriamente, por conta da idade, ela é aposentada. Posse, em outro cargo inacumulável. Acontece muito com os professores, né? Que a gente tem até... pode assumir até duas matrículas, né? Mais do que isso não pode. E aí, vamos supor que a pessoa passou em outro concurso e assumiu uma terceira matrícula. Aí, gente, ela vai ter que sair dessa terceira matrícula. Ela vai ter que escolher, na verdade, qual é a matrícula que ela quer, as duas, e sair de uma, tá? Porque ela não pode acumular até três matrículas, tá? E falecimento, tá? Tem alguns casos que você tem vacância e provimento ao mesmo tempo. Ó, por exemplo, na ascensão, que é uma progressão funcional, você sobe, você vai pra um outro nível, né? Você deixa um outro nível vago. Você deixa um nível vago ao mesmo tempo que você também ocupa um outro nível. É vacância e provimento, né? A transferência também, vacância e provimento. A readaptação também, você é readaptado a um outro cargo compatível com a sua limitação. E, mais ou menos, você deixa um outro cargo vago, né? Então, a vacância e provimento. A exoneração ocorrerá a pedido do servidor, ele não quer mais, ele passou por um outro concurso, né? Ou de ofício, vamos lá. A exoneração de ofício acontecerá quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, ele repetiu, né? No estágio probatório. Quando, em decorrência do prazo, fica extinta a punibilidade por demissão ou abandono de cargo. Não pode ser punido por demissão e nem por abandono de cargo, aí ele é exonerado. Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício. Tem aquele prazo, né? Tomou posse, ele tem, né? Que entrar em exercício. E aí, ele não entrou dentro do prazo legal e ele é exonerado. A exoneração de cargo em comissão, né? Aquele cargo de livre nomeação e exoneração ocorrerá a juízo da autoridade competente, a pedido do próprio servidor, tá? Em conformidade com a lei 5.101. São formas de vacância, ou seja, de tornar um cargo vago. Exceto falecimento, você torna um cargo vago. É vacância, aposentadoria também, exoneração também. Nomeação não, nomeação você está entrando num cargo, né? É um momento feliz, aquele momento que você foi convocado, né? Então, aqui é provimento, tá? Não é vacância. A progressão é a passagem do servidor de uma referência para outra, tá? E imediatamente superou, subiu, tá? Subiu dentro da mesma classe da categoria funcional, a que ele pertence, tá? Subiu de referência, tá? Obedecendo alguns critérios, claro, da avaliação e desempenho, também de tempo de permanência na carreira. Ascensão, a passagem do servidor de um nível para o outro, tá? Subiu de nível, tá? Tá aqui no nível, subiu para um outro nível, tá? Sendo posicionado na primeira classe e em referência ao padrão do vencimento, imediatamente superior. Promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra, imediatamente superior, tá? Obedecido aos critérios de avaliação, desempenho e qualificação. E o acesso tem a ver com a investidura do servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência. São cargos mais, assim, com maiores responsabilidades, né? Remoção. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ele pode estar trabalhando mesmo no mesmo prédio, só mudou de repartição. Observado, claro, a lotação. Observado se tem espaço para ele, né? Desse órgão que ele está querendo ser removido. De uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade, tem que ver se tem espaço de uma para outra repartição do mesmo órgão. Agora, e se eu não estiver no mesmo órgão ou entidade aí? De uma para outra, o órgão ou entidade, desde que compatível a sua situação funcional e de carreira. Redistribuição. É o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. Ele vai manter o mesmo cargo dele original para o quadro de pessoal do mesmo ou para um outro órgão, tá? Ou para qualquer outro órgão ou entidade do governo, tá? Cujos planos de carreira e remuneração sejam idênticos. Observada, claro, o interesse da administração. Se for interessante para a administração, ela pode redistribuir aquele servidor, tá? Ele vai considerando o mesmo cargo, do mesmo órgão ou não, tá? Ou também de uma outra entidade do governo. A redistribuição ocorrerá exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal, as necessidades do serviço público, tá? Substituição. Os servidores investidos em função de direção ou chefia, ou também aqueles cargos comissionais de livre aduneração e nomeação, terão substitutos indicados. Já ali, no seu regimento interno, né? Caso aconteça alguma coisa, ele já tem substitutos, tá? É o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Observado, se tem espaço para ele. A gente está falando aqui de quê, gente? A gente está falando de remoção. Vencimento é retribuição pecuniária. Vencimento, você está falando de quê? Do salário base, tá? A gente está falando do salário base, que tem que ser fixado por lei. Já a remuneração, gente, a gente está falando de quê? Quando a gente fala de remuneração, a gente está falando de vencimento mais benefícios, tá? Ou seja, é o vencimento acrescido somado às vantagens pecuniárias previstas na Constituição, enfim, tá? A remuneração total do servidor será composta exclusivamente do seu vencimento base, tá bom? Então, nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos a qualquer título, tá? Pelos secretários, pelos membros da Assembleia Legislativa, pelos membros do Tribunal da Justiça. Não pode receber mensalmente mais do que essa galera. A relação entre a menor e maior remuneração dos cargos de carreira não poderá exceder, não poderá ser superior a oito vezes. Não pode ter uma discrepância muito grande entre a maior e a menor remuneração nos cargos de carreira. Não pode ser mais do que oito vezes. O servidor poderá perder o seu vencimento ou remuneração no dia em que não comparecer ao serviço, tá? A não ser que ele comprove, tem um motivo legal para isso ou por motivo de doença comprovada. Ele vai perder um terço do seu vencimento ou da sua remuneração no dia em que faltar, quando ele não comparecer ao serviço com atraso máximo de uma hora, tem uma tolerância de até uma hora ou quando se retirar antes do momento do seu fim do dia, do expediente, né? Retirar antecipadamente. Ele vai perder um terço do seu vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível, tá bom? Um crime inafiançável. E vai perder também dois terços do seu vencimento, da sua remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, cuja pena não resulte em demissão. É, porque se ele for demitido, não vai ter nem como ser descontado. Ele já foi demitido e não ocupa mais aquele cargo, né? Lucas não compareceu ao trabalho, pois foi ao batizado do seu sobrinho. No que diz respeito ao vencimento ou remuneração, marque a alternativa correta. Lucas não terá o dia descontado, pois compensou as horas em outros dias de trabalho? Não estou nem falando que isso não pode acontecer por debaixo dos panos, não pode acontecer ali você combinar com a sua chefia imediata, aquela coisa ali ficar entre as quatro paredes, pode até acontecer. Mas dentro do estatuto isso não está, isso não está dito, tá bom? Então a gente não pode considerar isso como a resposta certa. Lucas não terá o dia descontado, pois outro servidor substituiu? Mesma coisa que eu acabei de explicar. Pode até ser que você combine com a sua chefia imediata, algo nesse sentido. Fica entre vocês ali, entre os envolvidos. Mas segundo o estatuto não, tá bom? Isso não está no estatuto. Lucas terá metade do dia do trabalho descontado, pois não avisou? Lucas perderá o vencimento ou remuneração no dia em que não compareceu, tá? É isso que diz o estatuto. Bom, a gente vai parar por aqui, tá bom? Vou continuar na próxima aula. Se vocês estão curtindo, não deixem de se inscrever e também ative o sininho, tá? Para estar recebendo as notificações. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.